Olá, samurais e geixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico Segue lá no Insta, eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem E entre Macau e Coreia do Norte, Macau ganhou Segundo recado, curte a página do canal no Facebook Eu faço postagens diárias, curiosidades, rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora E por último, mais ou menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição Vídeos relacionados a outras bandas de outros países, né? Vogo China, Mongólia, Taiwan, enfim E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje vamos falar de uma banda um tanto quanto desconhecida E um tanto quanto esquecida até mesmo no seu país de origem, Macau E essa banda se chama Soler S-O-L-E-R Pois é, um nomezinho simples ali, fácil de memorizar Não tem erros Mas obviamente, né? Vou explicar tudo o que aconteceu desde o início até os tempos atuais da banda Beleza? Então, bora lá Bem, inicialmente, né? A banda, ela foi formada por dois irmãos gêmeos Dino e Júlio Ancute Ambos nasceram no dia 9 de setembro de 1972 Filhos de pai italiano e mãe birmanesa Eles acabaram nascendo em Macau Fazendo deles macaeses Enfim, não sei como que diz aí, né? Mas enfim E desde sua infância até o início de sua vida adulta Não se tem registro sobre eles Aliás, tem registro sobre eles Porque eles estudaram sempre em escolas católicas ali pela região Então, eles basicamente, né? Não tiveram uma infância normal Não tiveram uma adolescência normal, né? Que seria considerado normal Eles passaram basicamente a vida em grande parte da vida deles Se dedicando ao cristianismo, à religião, enfim E já, né? No início de sua vida adulta Eles acabam saindo de Macau E indo ali pra Itália E já na Itália Eles começam a investir em música Em aulas de canto Em aulas de guitarra Baixo, violão Pra eles, né? Acabarem formando alguma coisinha ali E em 1996 Eles decidem formar o Sola, né? Que era basicamente só um grupinho ali Um grupo Coelho dos irmãos, né? Uma dupla, aliás E era isso, sabe? Tocar uma musiquinha aqui e ali e tal Sem compromisso nenhum E nesse mesmo ano, né? Eles acabaram assinando o contrato com uma gravadora italiana Basicamente oficializando a banda pela Itália E isso é importante O porquê? Porque no decorrer do vídeo vocês vão ver Mas em 1999, né? Eles acabam... Eles acabaram voltando ali pra Macau E eles estavam ali, né? Fazendo showzinhos Buscando divulgação Gravando demos E todas essas coisas Até que em 2001 O... Um guitarrista, né? Acaba procurando o Dino Pra fazer parte ali da sua banda, né? O guitarrista queria o Dino pra banda dele E o Dino chegou e falou assim Olha, onde meu irmão não vai Eu não vou Então, em vez do guitarrista desmanchar o Soller, né? Pra... Pro Dino sair da banda do Soller, né? E ir pra banda desse guitarrista Esse guitarrista aí acabou entrando pro Soller E ainda em 2001, né? O Soller, eles acabam ali fazendo um certo sucesso em Macau Por ser um negócio meio diferente E eles aí... Eles, né? Vão pra Hong Kong Obviamente, né? Que não era nenhum grande show Não era nenhum show de lotar estádio Essas coisas todas Eram ali shows em locais pequenos Abrir pra algumas bandas Tocar em alguns barzinhos Mas não interessa Eles conseguiram ali sair Do país de origem deles, né? Então, basicamente, eles fizeram um show Pode-se dizer que eles fizeram um show internacional Mesmo ainda estando dentro do continente chinês A China é uma maravilha de país, né? De tamanho de país, né? Mas, logo logo, eles acabam Eles acabam retornando, né? Pra Macau E em 2005, eles acabam oficializando o Soller em Macau Pois é, a partir daí o negócio começa, né? Opa, como é que é? Pois é, em 1996, eles assinaram o contrato com uma gravadora italiana E também oficializaram a banda por lá Mas, até então, oficializar uma banda pode ser em qualquer lugar Só que eles tinham contrato com uma gravadora E eles não podiam assinar contrato com outras gravadoras E ainda em 2005, né? Eles acabaram lançando o seu primeiro álbum, Stereo E esse álbum, ele acabou tendo um certo destaque Um certo... Acabou sendo diferente ali dos outros grupos de música Das outras bandas de música O porquê? Porque eles acabaram indo ali pro rock, né? Só que não era hard rock Não era rock gótico Enfim, não era... Não era só rock E se vocês o escutarem, vocês vão ver que é tipo um rock semelhante A um Decaule, um Rust Bank Enfim, esses rocks aí do início dos anos 2000, né? E, óbvio, eles fizeram essa diferença O porquê, né? O que chamou tanta atenção? Chamou atenção porque eles cantavam em vários idiomas, né? Eles cantavam em cantonês, mandarim Em um pouquinho de inglês, português, italiano E ali algumas mesclas ali de francês Então, obviamente, né? Que isso chamou atenção E eles tiveram ali um certo up ali em Macau Só que eles tiveram aquele up, mas não aquele up suficiente Pra conseguir ir subindo cada vez mais Eles ali conseguiram ali ter a sua fama e tal Conseguiram se manter por algum tempo E até que no dia 7 de julho de 2007, né? Eles são chamados pra fazer um show em Xangai, na China E, obviamente, né? Eles acabaram ali, opa! Tendo ali um outro destaque também Só que, infelizmente, esses destaques aí começaram a gerar hate Mas o porquê gerando hate é o que eles falavam Eles homenageavam o Japão, falavam mal do partido Não, não, não tem nada a ver com política aqui Não nesse vídeo Nem nessa banda Mas é que sim que gerava uma sensação de estranhamento entre os fãs Como assim estranhamento? Porque os chineses não viam ele como chineses Até aí, tranquilo Poderiam ser vistos como macaeiros, né? Só que o pessoal de Hong Kong também não via eles como o pessoal de Macau Afinal, eles não tinham nenhuma característica de Macau E o pessoal de Macau também não via eles como nativos de Macau Porque eles não eram... Tipo, não tinham descendência chinesa ou descendência portuguesa Eles tinham um desse filho... O pai era italiano E a mãe era da Birmania, como eu já disse E isso, né, acabou gerando uma sensação de estranhamento Tipo, tá, beleza, eles são bons, mas eles não são chineses Eles não são de Macau Eles não são hongkongoneses Eles são, basicamente, dois ocidentais, né? Cantando em mandarim e em cantonês Isso é na visão das pessoas ali Do pessoal de Hong Kong, Macau e China E isso meio que acabou, né, diminuindo a popularidade deles Tipo, eles realmente... Porque eles acabaram, tipo, ficando sem identidade, dizemos assim Afinal, eles não eram considerados nada, né? Porque na visão desses três países Eles não tinham, tipo, ligação com a história desses países Não tinham nenhum avô, nenhum biso, tataravô Enfim Que marcasse ali eles como chineses, hongkongoneses ou macaês Então, na visão deles, eles eram, tipo, a dupla de rock italiana ali de Macau Era, basicamente, esse o apelido A dupla de rock italiana de Macau E também, em 2012 Uma gravadora também de Hong Kong, né? Junto com a gravadora italiana Acabaram metendo um processo neles Num total de seis milhões De dólares hongkongoneses E eles acabaram perdendo esse processo E eles também, não só isso, mas perderam os dois processos E tiveram ali que dar um certo juros Ali, e a banda, basicamente, falhou De 2012 até 2015 Eles faliram, ficaram sem nada Extremamente, não digo extremamente pobres, né? Mas eles tiveram ali que fazer outros trampos Ali, não conseguiam mais viver da música E também, eles já, basicamente, tinham caído ali no esquecimento Até que, em 2015, nesses programas de música Tipo, a MTV, antigamente, que passavam os clipes Os melhores hits dos anos 2000 Essas coisas todas Eles acabaram ali, passando na TV Algum clipe deles, alguma música deles Acabaram passando ali na TV de Macau E as pessoas foram começando a lembrar deles, né? Falaram assim, ô, conheço essa banda Eu escutava quando eu era criança e tal A nostalgia, essa coisa toda E daí, eles tiveram aí um certo up E atualmente, né? Eles estão tocando ainda em Macau E alguns lugares ali da China Do Sudeste Asiático Só que, eles, basicamente, são esquecidos Eles são esquecidos ao mesmo tempo que são lembrados O porquê que eles são esquecidos e são lembrados ao mesmo tempo Eles são esquecidos nos shows deles, sabe? Tipo, ah, eles vão fazer um show ali Boca gente vai Mas eles vão tocar na TV Vão tocar em algum lugar Tipo, alguma mídia Vão fazer alguma apresentação na rádio Algum podcast Aí eles têm audiência Entende? É nisso que eu quero dizer Então, eles estão, tipo Conseguindo viver e se manter Da música deles, né? Querendo ou não Eles estão ali Mas Eles não são, né? Um sucesso internacional Que saiu pro mundo Pro ocidente Eles acabaram ficando bem ali Em um público bem restrito Enfim A minha opinião sobre essa banda Ela é uma banda boa Ela é uma banda legal Dá pra você escutar Porém Ela foi uma banda que acabou chegando tarde demais Pro estilo que eles tocavam E acabou, né? Tipo Fazendo sucesso Consequentemente muito tarde Então, se eles tivessem conseguido Pelo menos Pegar um pouquinho ali Dos anos de 2006 2007 Não aqui no ocidente Então Mas Talvez no Japão Ou então Em Singapura Algum país Coréia do Sul Aí bem provavelmente Que eles poderiam aí Ter um pouquinho mais De sucesso pela asa Consequentemente Se espalhar Aqui pelo ocidente Porque o som O tipo de rock Que eles faziam Em 2005 Já estava acabando Eles ainda estavam iniciando Então, tipo Beleza Tem toda aquela diferença cultural Macau Naquele tempo também A China Como um todo Não era um lugar que Que tinha acesso A muitas coisas Como hoje tem Que muitas bandas Podiam se apresentar lá Pra levar suas influências Então Era realmente Um negócio muito mais difícil Beleza? Olha Na minha humilde opinião Eu vou recomendar aí Pra vocês escutarem Só Os caras são Eles são bons Eles são humildes Não é um som Que você vai bater cabeça Mas também não é um som Que você vai ficar dormindo É pra você escutar Lendo alguma coisa É um som legalzinho Pra você escutar Com a família Mesmo sendo chinês Italiano Alguns podem pensar Que vai ser meio exótico Mas Do bem de cada um também Beleza? Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado Da recomendação Vou tentar trazer Mais vídeos de bandas E artistas De países aí Não convencionais também Beleza? Enfim Não se esquece De curtir Compartilhar Se inscrever Segue lá no Insta Curte a página do canal No Face Dá aquele apoio Eu agradeço Por favor Eu agradeço Enfim Não se esquece De ver os vídeos Do card de inscrição Falou e Fui Não se esquece O que é o poder? Desce Do card e inscrição ? Um Su